A sensivelmente um mês das eleições antecipadas de 24 de novembro, o presidente guiniense, o Marossi Sokou em Baló, abriu a possibilidade de um adiamento caso haja consenso entre os partidos políticos e o governo. A hipótese foi avançada esta quinta-feira e, segundo o chefe de Estado, vem responder ao apelo da sociedade civil que pede diálogo e reconciliação nacional entre as forças políticas antes das eleições. Para comentários estão connosco o jurista e analista político Luís Petit e o sociólogo e docente universitário, Tamilton Teixeira. Agradeço aos dois a presença neste caso e efeito. Luís Petit, começo por si. Inicialmente iríamos falar do calendário para estas eleições que o presidente de Sokou garantiu que se iriam realizar a 24 de novembro. O chefe de Estado apresenta agora a hipótese, num encontro com as Fias Militares, de um adiamento. Que leitura faz disto? Era expectável? Primeiro, começo por agradecer a oportunidade de estar no programa Casas e Efeitos, para ajudar a esclarecer a situação sobre as eleições na minha missão. Era expectável, certamente, que as eleições não decorariam na data marcada, 24 de novembro. também conta várias situações. Primeiro, questões políticas, político-partidárias. E, segundo, tem a ver com questões institucionais, que tem a ver com a situação do Tribunal Superior de Justiça da Guiné-Bissau. E mais uma outra situação também que tem a ver com a própria CNE, a concursão da CNE. E, por último, também, se calhar a chamarmos a colação a este aspecto importante, que tem a ver com as questões técnicas ou financeiras, para que a CNE esteja em condição realmente de realizar as eleições na data marcada. Mas tudo isto, nesta altura, acabou por se concretizar em possibilidade de adiamento. Acredita que essas questões, nomeadamente da CNE, do Supremo Tribunal, pesaram nesta proposta, que é ainda uma proposta que é feita por parte do Presidente da República? Obviamente que precisava bastante nessa possibilidade que agora o Presidente da CNE e a Sociedade Civil tem conduzido, nessa perspectiva do seu adiamento. Se vermos bem, tudo estava a ser tentado no sentido de, realmente, avançar nas associações. O Supremo, a conclusão do Supremo não está. Como eu até já tínhamos avançado em outras oportunidades, o Plenário Supremo Tribunal de Justiça não está constituído, para, entretanto, estar à altura de analisar as candidaturas, porque já vinha de várias pontas-seções nos partidos políticos, e não só nos atentos de competência. E mais uma outra questão que tem a ver com a própria concluição de CNE também, que algumas vozes querem dar essa responsabilidade à Assembleia, o facto de, depois de termos uma nova Assembleia, que ia ser uma prioridade para a Assembleia, a construção da equipa da CNE, que não é o caso, porque, obviamente, a Assembleia só durou pouco menos de três meses, e tinha a sua agenda, não é? Antes, depois da sua conclusão, isso que é devido ao impulsamento dos deputados e eleição da mesa, tinha agendas que eram urgentes, e não, é tanto urgente, realmente, também a conclusão da CNE, mas não era tão urgente que arrumar a própria casa para depois definir situações que eram urgentes para resolver, enquanto plenária, competente para a Assembleia. Isto não aconteceu e acabou por dar a situação que o vimos com a discussão da CNE. Mas, na verdade, tanto uma situação como a outra, não eram condições propícias para se realizarem as eleições. Hamilton Teixeira, o Maurício Soco em Baló diz que com esta proposta vem responder aos apelos de diálogo, reconciliação nacional, mas depois vai marcar um encontro com todos os partidos políticos e com ligações que se candidataram, que já se candidataram e entregaram estas candidaturas ao Supremo Tribunal para estas eleições que se iriam realizar agora, a 24 de novembro, à exceção da coligação PAI-Terra Ranca, liderada por Domingos Simões Pereira e que inclui aquele que é o maior partido da oposição, o PAI-GC. De certa forma, este discurso não acaba por ser contraditório. Eu acho que nós temos aqui um problema que, por vezes, as pessoas deixam de lado. A verdade é que a pergunta que eu faço, o Presidente da República está interessado nas eleições, ele quer de facto as eleições, porque nós podemos responder a esta questão de várias formas e maneiras. Aliás, eu escutei atentamente até o momento em que ele disse de que as eleições não são soluções propriamente para os problemas do país, porque o país já realizou várias eleições. O que eu chamo a atenção, porque eu já vi que este discurso está a ser muito repetido por várias figuras e personalidades, inclusive a Associação Civil também vai nesta mesma direção do discurso, é preciso ter muita atenção. Não se deve, e nunca se deve, colocar a eleição como o problema. Ou seja, colocar o fato de realizar a eleição e depois a eleição ter logo o problema, a instabilidade. Não, não é a eleição que é fator da instabilidade. O fator da instabilidade na Guiné-Bissau, para não alongar o discurso, chama-se um grupo, uma classe, uma elite política que quer estar permanentemente na política, mas sem se ajustar as normas, os critérios, à lei da República, da Constituição. Repare quando o Presidente da República está a dizer de que é preciso que se faça um diálogo de reconciliação, conversar com todos os segmentos da sociedade para poder depois realizar a eleição. O que é que o Presidente está a nos propor? Não há nenhum diálogo que possa substituir a vontade popular, a expressão popular, a expressão democrática. Os guineenses sempre votaram e votaram de uma forma muito ordeira e de uma forma muito democrática. As eleições guineenses são das mais democráticas, eu posso até riscar a dizer, do mundo. Em que as pessoas comparecem à urna, votam. O problema é a pós-eleição, é que aparecem estas forças, estas vontades, que infelizmente são muito mais fortes do que as próprias instituições e conseguem substituir a vontade popular. Portanto, queramos que se evite estas situações no futuro, de ter instabilidade, conflito, é preciso respeitar a lei e respeitar a Constituição. Permitir, sobretudo, quem ganhe, seja o partido A, B ou C, que possa governar por quatro anos. O problema na Guiné-Bissau, a instabilidade política na Guiné-Bissau, chama-se a negação de direito de governar, quem ganhar as eleições. Eu não vejo estas saídas agora que estão a ser apontadas como mais, digamos, felizes para resolver a situação. O que é que o Presidente da República tem que ir a quartel para conversar com os militares sobre a eleição legislativa? Em que quadro? Com que enquadramento legal? E eu posso até perguntar, aqui está o doutor Luiz Petit, que é jurista. Não tem nada a ver, nós temos que aceitar que a Guiné-Bissau perdeu muito, do ponto de vista institucional, o excesso de personalização das instituições do Estado, apequenou o Estado guinense e chegamos a esta situação. Eu acho que a sociedade civil, ao tomar esta responsabilidade, esta incumbência, de ir conversar com as pessoas, dizendo o que é para procurar solução por via de diálogo antes de fazer a eleição, a sociedade civil, peço desculpa, está a ser muito, posso até usar o termo hipócrita, porque uma sociedade civil inábil ao longo de todo este tempo, é uma sociedade civil que não vi a cumprir com o seu papel e a sua responsabilidade ao longo destes tempos. E a mim me espanta ver que a sociedade civil está interessada em acompanhar um diálogo porque a eleição pode significar mais um problema na Guiné-Bissau. Não, como eu disse e repito, o problema na Guiné-Bissau chama-se a elite política que não se contenta com os resultados eleitorais e desde o primeiro dia trabalham para poder fazer o país voltar à situação de instabilidade. Portanto, um governo que durou três meses e num contexto, e preciso frisar isto, a última eleição guinense em que houve uma maioria absoluta, nós temos que recordar que esta maioria absoluta aconteceu num contexto em que as maiorias absolutas estão em crise. e ninguém hoje ganha a eleição com maioria absoluta se prestarmos atenção. Portanto, houve uma expressão popular e quando alguém decide substituir esta expressão popular, não pode-nos propor outras coisas. Eu não aceito e eu não estou de acordo que as pessoas querem dizer que a eleição é o problema, é o problema da instabilidade política na Guiné-Bissau e isto, as pessoas querem fazer porque isto significa que vale um governo de iniciativa de força, tanto que vale um governo de iniciativa, digamos, mais legal. Ou seja, qualquer coisa serve. Luís, Luís, Luís Petit. Se o Presidente estivesse capaz... Deixe-me passar, por favor, a palavra a Luís Petit, seguindo também esta lógica, se não há, na verdade, a nossa ligação com o Luís Petit, tenho a informação que não é possível realizá-la neste momento. Por isso, Tamir Tantecheira, deixo-o concluir. Sim. O que eu estava a tentar dizer é que, se nós observarmos muito bem, o governo foi derrubado, ainda que contra a Constituição, em dezembro. O que é que disse a Constituição da Guiné-Bissau nestas circunstâncias? É marcar a nova eleição num prazo de 90 dias, ou seja, 3 meses. Isto não aconteceu. Deixa-me perguntar-lhe uma outra questão, Tamir Tantecheira. Seguindo esta lógica, se considerar que não há condições, nomeadamente, de segurança e paz social para a realização de eleições legislativas agora, a 24 de novembro, pergunto-me quanto tempo seria considerado até que houvesse essas condições para se realizar as eleições legislativas, e pergunto mais, então, e significa também que não há condições para realizar eleições presidenciais, que é, de resto, algo que tem sido exigido por parte de várias forças políticas e da sociedade civil, uma vez que o mandato do Presidente da República também termina em fevereiro de 2025. Sim, mas segurança para quem? Segurança para quem? E eu reparto-se, Flávia, nós, quando o Presidente derruba o Governo, a margem da Constituição, ele devia saber, e todas as pessoas que o acompanham, o que é que disse à Constituição. Não é criar situações, que nós agora chamamos situações de insegurança, para invocar a impossibilidade de realizar eleições associadas a outros tipos de impedimento, de logística, de necessidade de um diálogo mais amplo, eu coloco aqui entre aspas, porque a expressão da sociedade civil, do próprio Presidente, e eu acredito que nós não temos propriamente problema em relação à realização das eleições, até porque a Guiné-Bissau não financia as suas eleições, não é? É uma crítica que eu tenho até à comunidade internacional, que está mais interessada em financiar as eleições, mas não quer colocar como a necessidade do cumprimento das leis e respeito pelas instituições. Eu, como eu estava a dizer, repito e insisto, o Presidente da República não está interessado nas eleições. Aliás, o problema não é realização ou não realização da eleição, é que isto tem a ver agora com uma análise muito mais estrutural dos últimos presidentes que a Guiné-Bissau tem tido, que não se contentam em ser apenas presidentes. O problema da Guiné-Bissau tem sido estes elementos que os vai aqui invocar. Os presidentes que não se contentam em ser apenas presidentes e querem tomar para eles a função executiva, governativa, e sempre há um problema, e aí que eles invocam elementos, coisas muito mais básicos, como o primeiro-ministro tinha que entrar pela porta de frente, mas entrou pela porta de trás, e isto leva a derrubar o governo, porque o Presidente da República tinha que estar com camisa vermelha, preta ou castanha, e quando não está com acordo com a vivência do Presidente da República, isto leva à queda do governo. Ou seja, estou aqui a dar uns exemplos muito irrónicos, mas são coisas justificativas, este tipo que leva à queda dos governos na Guiné-Bissau. Ou seja, o diálogo tem que existir, como está sendo invocado agora, tem que existir quando há um desentendimento entre o Executivo e a Presidência, quando há uma dificuldade, e é aí que tem que existir sim o diálogo. Ou seja, invocar situações que ninguém compreende para derrubar os governos e depois invocar outras situações como a impossibilidade da organização da eleição. E qual é que é o sentimento que existe neste momento na população guineense? Ficaram satisfeitas com este anúncio? Não ficaram satisfeitas com este anúncio porque de facto queriam a realização das eleições? Eu acredito que não. Eu ando muito pela Guiné, seja através de consultorias, de estudos e etc. Eu acredito que não. Reparem, eu acho que é uma outra injustiça que as pessoas cometem quando dizem que o povo é muito pacífico, o povo é muito equidistante. Não é verdade. O povo guineense amadureceu e amadureceu-se bastante nos últimos anos, sobretudo com as questões, digamos, nacionais. A última eleição é a tradução da insatisfação popular em vários domínios. O povo avaliou, analisou e votou com um tipo, a atitude que o povo guineense teve nas últimas eleições é uma atitude de um povo responsável e consciente dos seus direitos, ou seja, votaram contra sequestros, contra espancamentos, contra a subtração dos direitos, contra a falta de investimento público nos hospitais, nas escolas, ou seja, por conta destes fatores, pela violação também constante da lei. Ou seja, se houver uma outra eleição, como estava previsto, eu não tenho dúvida que este mesmo povo votaria pelas mesmas razões, porque estes mesmos problemas continuaram. E eu digo ainda muito mais, o país está, do ponto de vista institucional, sequestrado. Eu preciso que isto seja dito, que isto seja dito. O país está sequestrado pelos interesses que eu não sei dizer. Agora, eu queria só voltar àquela questão da sociedade civil. Muito rápido, porque temos que terminar também, o Tancin. Não, 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 a sociedade, quando nós prestamos atenção nas manifestações dos jovens, das mulheres, dos académicos e etc., vamos compreender que aquela sociedade civil, na sua direção, não representa o povo guineense. Portanto, é uma organização para representar os interesses que apenas eles sabem representar, mas não do próprio povo guineense. Portanto, como eu já estava a dizer, eu insisto, querem acabar com a estabilidade política na Guiné-Bissau, querem acabar com a realização de várias eleições, como estava a dizer, Presidente da República, deixem de me ganhar, governar, por quatro anos. Temos que terminar. Temel Tanteixeira, eu agradeço-lhe a disponibilidade para participar no Caos e Efeito uma vez mais. Agradeço também ao Luís Petit, a quem não foi possível voltar uma vez mais devido a problemas com a internet. Agradeço aos dois. Obrigada e uma boa noite. O jovem foi simplesmente espetacular na sua intervenção e descrevi a situação de maneira que cedo na Guiné-Bissau. A Oss está no uso de todo mundo, o que não passa, e infelizmente não tem aquele dito elite, que continua ainda na Assa de Comar, e só eles, mas e só mesmo eles que têm que estar no poder na Guiné-Bissau. É ganhar a eleição, é perder a eleição, que é que é o problema, dizem eles. Sempre eles têm que estar no governo. E a situação que nós estamos a viver nos últimos 20 ou 30 anos na Guiné-Bissau, que, infelizmente, até hoje, nunca conseguimos apanhar o pé de nossa cabeça. Mas que, nunca viás, e também mais um viás lembrantano de Comar, não tem responsabilidade grande de não lutar para não descolonizar, não, mas para não tomar, talvez, uma segunda independência. Até hoje, na independência, nunca senti-la ainda na pele. Porque tem filhos de terra com Assa de Comar, eles são superiores do que outros filhos de terra, e mesmo que perdi a eleição, eu tenho que aplicar o golpe, para eu sentar o poder, eu vou ter que tomar tudo o que é pertencido a nós tudo, e ficar quieto, e dividir entre eles amigos, com suas famílias. E esse vício, eu tenho que acompanhar o país, mas não acaba, vou ter certeza, irmãos. Até lá, não está junto, vou partilhar vídeo, vou escrever comentário, vou contar o que eu vou pensar, e muito obrigado pela maneira que sempre vou estar seguindo. Para Deus, abençoa a voz, para Deus, abençoa o nosso país, e na missão. Um abraço.